Boa tarde, hoje é dia 26 de junho, nós iniciamos agora mais uma transmissão ao vivo pela TV Câmara de Rio Preto, pela Rádio Educativa FM e também pelas redes sociais da Prefeitura. Agora são 3 horas e 55 minutos e nós passamos a palavra ao prefeito Edinho Araújo. Bom, minha saudação a todos. O novo epicentro da doença, me cabe dizer e reafirmar, agora chegou ao interior. O interior supera o número de casos e o número de óbitos, superando a capital. Isto é extremamente preocupante. Estivemos muito próximos de regredirmos, de retornarmos à fase 1, a cor vermelha. O que restringiria as atividades? Ficariam apenas as atividades essenciais. Por isso, todo cuidado agora é pouco. Essa situação de permanecermos na fase 2, na alaranjada, pode mudar. Podemos regredir no próximo anúncio. Por isso, a nossa recomendação de que cada um tem que fazer a sua parte. Olhe este mapa para que vocês possam ter uma ideia como ficou. Estamos apenas alguns, algumas regiões, algumas cidades, na fase amarela, na fase laranja, melhor dizendo. Todo ao redor de São José do Rio Preto, praticamente avermelhou. E por isso que nós temos que continuar, cada um fazendo a sua parte, evitando aglomerações. Porque o baixo isolamento social ainda é o grande remédio para esta doença que não tem vacina e não tem remédio. E daí, a contribuição que cada um pode dar, observando aquelas orientações de usar máscara, de lavar as mãos. Porque, ao usar a máscara devidamente, no lugar certo, você estará contribuindo para não ser contaminado e respeitando o próximo. Portanto, essas são nossas observações iniciais. Obrigado, prefeito, por essa abertura. Gostaria de informar também que, agora, quem vai fazer a atualização é o secretário Aldenis Borim. E, ao final, o prefeito vai responder as perguntas enviadas pela imprensa a respeito do funcionamento do comércio. Com a palavra, o secretário Aldenis Borim. Muito boa tarde a todos. Então, vamos atualizar os nossos dados hoje, que foi o dia que foi anunciado a nova fase de várias regiões do Estado de São Paulo. Primeiro, por favor. Nós estamos hoje com 17.855 notificações de Estado grepais. Desses, 68% foram testados. E, desses testados, nós tivemos 12.308, que corresponde aos 68%. Tivemos 10.065 negativos, 2.243 positivos. Passamos da marca dos 2.000 casos. Nós tivemos, até o momento, 70 óbitos. Nós tivemos 1.269 recuperados após 14 dias de isolamento. Nós tivemos, estamos com 396 profissionais da saúde, aqui volto a dizer, entre público e privado. E 408, síndrome respiratória aguda grave, que, obviamente, nem todos eles são Covid. O coeficiente de incidência que nós temos hoje em São José do Rio Pedro é de 487 casos para cada 100 mil habitantes. Bom, aqui nós vamos mostrar os cinco últimos óbitos que nós tivemos. Nós tivemos dois do sexo feminino e três do sexo masculino. Eles variaram. Teve um caso entre 50 e 59 anos, três casos entre 60 e 69 e um caso entre 80 e 89. Eu gostaria de parar aqui um pouco para dizer que esse indicador, ele é considerado peso 4. Peso 4, ou seja, se você tiver muitos óbitos, você, mesmo estando amarelo em outras fases, você pode passar para o vermelho. E o óbito, ele reflete o número de casos. E o número de casos reflete aglomerações. Ou seja, uma coisa puxa a outra. A hora que nós diminuímos aglomerações, nós diminuímos o número de casos e diminuímos internações e óbitos. Próximo, por favor. Bom, nós temos aqui também, nós vamos apresentar casos novos. Os casos novos, nós tivemos 227 casos novos de ontem para hoje. Desses 227, às vezes, assusta a população, que está aumentando desenfreadamente. Nós estamos tendo um aumento, sim. Só que nós dependemos muito de resultados de laboratório. Vocês viram que em lives recentes, nós tivemos 18, 19, 20 casos. Isso não refletia a realidade. Por quê? Porque o laboratório tem que fazer tanto de São José do Rio Preto como toda uma região. E, de repente, você tem uma defasagem do número de casos do dia. Então, na realidade, esse 227, além do que foi colhido recentemente, nós temos o que estava represado. Então, 227 não reflete exatamente o que foi nessas 24 horas. Os resultados foram nas últimas 24 horas. Mas olhe lá no primeiro número, 441. Nós tivemos 441 novas notificações de Estado gripais. Nós tivemos, no dia 24, 407 notificações e agora nós estamos com 450 novas notificações no dia 25 do 6. Próximo, por favor. Síndrome respiratória aguda grave, que é aqueles que podem ser COVID, como podem não ser COVID. Nós tivemos 1.278 casos de síndrome respiratória aguda grave. Sendo que, nos últimos 14 dias, nós tivemos 288, o que corresponde a 22%. Isso é fundamental. Vocês acompanhando que, em 14 dias, das 1.278 foram nesses últimos 14 dias. Volto a afirmar. O que isso vai refletir? No último ali que nós estamos vendo, que é a internação. Então, nós estamos com 212 internados hoje em São José do Rio Preto, da cidade de São José do Rio Preto. Sendo 68 estão em UTIs e 144 estão em enfermarias. 95 COVIDs internados, 45% das internações. Próximo. Aqui, nós tínhamos esse painel a semana passada. Você vê que, nesse painel, você tinha algumas regiões vermelhas. A maioria dessas regiões estavam em laranja. Está certo? Então, nós tínhamos poucas vermelhas e bastante laranja. São José do Rio Preto, como vocês estão vendo, é aquele último lá em cima, lá em cima maior, a esquerda do último vermelho, do superior esquerdo vermelho. Mostra o próximo, por favor. Olha a diferença que ocorreu nessa semana no estado de São Paulo. Hoje, nós temos poucos laranjas e muitos vermelhos. Ou seja, aquela previsão, como o prefeito acabou de falar, aquela previsão da migração dos casos para o interior, que nós temos falado isso, está ocorrendo, pessoal. Isso aí não é fonte de imaginação. Isso é fonte de estudo. Isso é fonte de números. Então, isso foi previsto, se vocês se lembram, 15 dias atrás. O prefeito acabou de confirmar que o epicentro mudou. Não é mais a cidade de São Paulo. Que tem uma parte dela que, se você vê ali, está em amarelo. Ou seja, já está decaindo. Elas já estão na fase decrescente de número de casos. Isso é fundamental. E gostaria de reforçar a palavra que o prefeito acabou de colocar. Para que nós continuemos, pelo menos na fase laranja, nós temos que ter todos os cuidados recomendados aqui e pelo prefeito, com não aglomerações, cuidar da higiene das mãos, álcool gel, distanciamento social. Próximo, por favor. Pessoal, esses dados aí parecem complicados, mas não são complicados, não. Quando você vê ali, naquela, onde está escrito, indicadores dia 21 de 6 de 2020. Eles tomaram como base esses dias para fazer a nossa classificação. Do lado esquerdo, da primeira faixa, você vai ver taxa de ocupação. Taxa de ocupação quer dizer a taxa de ocupação hospitalar. Nós estamos com 44%, somando todos os hospitais de Rio Preto e todos os internados. Isso nos deixa numa certa tranquilidade em termos de número de leitos. Se você está vendo ali, ela tem peso 4 na hora que você vai fazer as contas finais. Ela tem um peso elevadíssimo. Leitos de UTI Covid. Nós estamos com 41, então, também na verde. Está certo? Como que funciona isso? 4,1 na realidade ali, né? 41 para 100 mil habitantes. Está certo, desculpe. Desculpe, é isso aí, quer dizer, para 100 mil habitantes. Casos novos. O que você faz? A conta. Você pega o número da semana que terminou dia 15 e divide pelo número da semana que terminou dia 21. Nós ficamos com 523 sobre 509. Deu 1,03. Ou seja, nós continuamos ali na fase ainda amarela. A média de novas internações. Aí começa realmente a ter problemas. Nós tivemos 1,12 de número de internações, que foram 36 sobre 32. Olha bem, pessoal. Se nós tivermos 1,5, nós já estamos na vermelha. Então, esse número de internações reflete o quê? Reflete o número de casos que são graves e que vão ser internados. Então, aí é um perigo danado para a gente mudar de fase para a vermelha. E o número de óbitos também, que reflete o número de internações. Nós estamos com 1,33. Está certo? 1,33. Se nós ficamos, então, na classificação laranja, nós podemos ir para a classificação vermelha se passarmos de 2. ou seja, se nós tivermos em uma semana o dobro de número de óbitos do que a semana anterior, nós cairemos na fase vermelha. Então, o Rio Preto continua, através dos nossos números, dos nossos cálculos, na fase laranja. E que foi confirmado hoje que nossos cálculos são semelhantes ao do Estado de São Paulo. Então, eu queria dizer para vocês, mais uma vez, tomem bastante cuidado. Nós estamos a um triz da fase vermelha. Com a colaboração da população, associado às ações da Secretaria de Saúde da Prefeitura de Rio Preto, que não tem medido esforços para que a gente consiga, pelo menos, estar na fase laranja, que é uma fase sofrida, todos nós sabemos, mas mantermos ali é uma questão de que todos têm que colaborar. Nós, com o nosso trabalho, e vocês, aceitando e obedecendo as regras que são colocadas. Muito obrigado. Obrigado, secretário, pelas informações. Eu gostaria de lembrar que todos esses dados que o secretário apresentou agora ficam disponíveis no portal da Prefeitura, em uma página especial criada com dados oficiais sobre a pandemia. Agora nós vamos às perguntas da imprensa, que serão respondidas pelo prefeito. Edinho Araújo. Prefeito, o Lucas Israel, do Diário da Região, o Sérgio Sampaio, do Jornal de Hoje, e o Rodrigo Carraro, da CBN, querem saber como é que fica agora a situação do comércio. O senhor fez as tratativas com o Estado, representou toda a nossa região. O que ficou definido? Bom, boa tarde a todos, boa tarde a você, Lucas, Sérgio e Rodrigo. O que ficou acertado, ainda pouco, em contato com o secretário Marco Vignoli, é que nós vamos mudar a partir de agora. Seis horas serão as horas de atividade. A partir de quarta-feira, quarta, quinta, sexta e sábado, seis horas para os shoppings, para o comércio de rua, para os serviços, ficando desta forma, assim, combinado e vamos, através de decreto, formalizar. O comércio, das dez horas às dezesseis, os shoppings, das treze horas às dezesseis e os serviços, das nove horas às quinze horas, repito, quarta, quinta, sexta e sábado. O lockdown se dará no domingo, na segunda e na terça-feira. Portanto, não teremos atividade econômica nesses dias. Quero ainda reafirmar que nós estamos utilizando este expediente para que possamos diminuir o número de contaminados e o número de óbitos. Agora, é fundamental a participação de cada um, de cada comerciante, de cada cidadão neste momento, porque, como disse muito bem o secretário, doutor Aldenis, nós estamos vivendo uma fase realmente muito difícil. E o que é que todos nós desejamos? O que é que o prefeito quer? Uma atividade econômica na sua plenitude, na sua normalidade. E isto só será possível se nós superarmos isso, superarmos esta fase, para que não haja aglomerações e para que não haja o colapso do sistema de saúde. Nós queremos que todos tenham um sistema de saúde funcionando. Nós queremos atender todos aqueles que tiverem necessidade de utilizar dos nossos hospitais e das nossas clínicas da saúde pública. Portanto, quero informar, portanto, que amanhã o comércio, para que não haja interrupção, a partir de amanhã, tanto o comércio de serviços e o comércio e também os serviços e os shoppings poderão funcionar com seis horas. Se nós fizermos as contas, por exemplo, o comércio terá um número de horas maior do que tem atualmente. Agora, vamos utilizar este novo critério, sempre objetivando atingir o objetivo que é o principal, que é a vida. Espero que todos possam compreender. Sei do quanto tem sido o sacrifício de muitos, mas nós queremos sair desta fase para a fase amarela, para que outras atividades econômicas venham a voltar à sua normalidade. Quero agradecer o Comitê de Saúde, presidido pelo doutor Aldenis, o secretário de Desenvolvimento, Jorge, em contato com a CIRP, que tudo tem sido feito com muito diálogo. E nós queremos que aqueles que puderem, fiquem em casa, vamos utilizar esses dias de lockdown, de paralisação, para que nós possamos ter números que nos permitam melhorar a nossa posição e avançarmos na direção da normalidade. Era isso que eu tinha a informar, salvo qualquer outra questão ainda que eu tenha que responder. Obrigado, prefeito. Acho que na explanação que o senhor fez, as respostas acabaram respondidas. Então, reforçando, a partir de amanhã, o comércio funciona das 10 horas da manhã às 4 da tarde, os shoppings da 1 da tarde até às 7 da noite e os serviços das 9 da manhã até às 3 da tarde. E aqui nós encerramos essa transmissão ao vivo, pedindo para você que, nesse final de semana, por favor, fique em casa.